E ora boas pessoal, daqui mais uma vez é revolta. Vamos ter agora a segunda mão aqui da taça. Desde já vou-vos mostrar aqui a classificação. A segunda mão dos oitavos de final da taça. Estou a fazer comentários após o jogo. Na altura do jogo não consegui fazer comentários, estava a trabalhar. Como podem ver, a primeira mão ganhamos. Precisamos de um bom resultado agora na segunda mão. A tática que jogámos foi 4-1-2-1-2. Eles vão em 3-2-2-1-2. Como vos estava a dizer, não consegui fazer comentários. Mas consegui gravar o vídeo para vos mostrar a segunda mão dos oitavos de final. Vamos ver como é que isto vai correr agora a segunda mão. Como vocês veem, isto está muito equilibrado aqui nos oitavos de final. Já há um finalista para os quartos de final. O Fenerbahce. Vamos agora ver aqui. Conta o Tugra Korken. Está muito equilibrado, como vocês podem ver. O torneio das novas promessas já acabou. Eu fiquei em primeiro e ganhei os 10 tokens. Mas há aqui uma situação nova que é as armas secretas. Ou seja, que é os jogadores que entrem sem ser do início do jogo. Cada gol que marcar, ganha-se um ponto. Vamos tentar ver agora aqui as táticas. Ele vai continuar a jogar em 3-2-2-1-2. Eu vou jogar em 4-5-1 em V. Porque é que eu vou jogar assim? Vocês podem ver que o meu objetivo aqui é não deixar ele marcar gol. Então os meus 2 defesas centrais vão marcar os avançados dele. Ou seja, os jogadores dele estão praticamente todos marcados. A diferença é que eu quero garantir aqui. Vou jogar com a mentalidade de equipa normal. Defensa de passo misto. Estilo de passo curto. Forçar contra-ataques ligado. Estilo de pressão baixa. Estilo de corte duro. Estilo de marcação à zona. E linha fora do jogo desligado. Como podem ver, tenho setas a subir o médio central, o grey. E o defesa esquerdo e o defesa direito também a subir. Como estava a dizer, o meu objetivo aqui é não se frear golo. É por isso que estou a jogar muito à defesa. Em caso da coisa começar a correr mal, como estou aqui a mostrar. Faço estas alterações. Aqui estes dois, o defesa esquerdo a subir, não é alteração. É com a seta para onde é que eles vão. Porque vão apoiar o ataque. Ou seja, peço desculpa. Se isto começar a correr mal, vou jogar em 4-1-2-1-2. Que é a tática que eu joguei na primeira mão. Desta fase da taça. Agora, a questão está o seguinte. Aqui está muito equilibrado. Temos os dois com 95%. Eu não sei se vai estar a ver o jogo ou não. Mas, a jogar em casa normalmente tem bola, tem tudo. E já cheguei a perder na segunda mão da taça. E desta vez não vou arriscar. É por isso que eu estou a jogar uma tática defensiva e boa para o contra-ataque. Ou seja, apesar de ele estar a jogar com defesa médio-esquerdo e defesa médio-direito. O meu avançado médio-esquerdo e o meu avançado médio-direito vão anular as subidas do jogador dele. Porque se ele subir, vai ficar o meu avançado esquerdo e o meu avançado direito livres. E ele não tendo defesa esquerda nem defesa direito a marcar, vão ficar muito mais... Muito mais... Como é que é dizer? São mais fáceis de sofrer o contra-ataque a partir daí. Agora, é uma questão que a época passada não ganhei a taça. Ganhei a Liga Nivea, se não estou em erro. E o campeonato acho que fica em segundos. Não estou em erro. Ou algo assim. Quero ver se a esta época vou fazer uma boa temporada dos dois nas competições todas. A ver se faço um triplete. Mas vamos ver. Ainda é muito cedo para falar nisso. Vamos tentar passar este adversário agora que é um adversário difícil. E... Atuais tenho a certeza que ele poderá estar a ver o jogo. Ou não. Eu já sei qual vai ser o resultado final. Isto é um... Um relato para o jogo. Para o jogo não estar muito silencioso. Até vocês tem aqui uma musiquinha de fundo para animar o pessoal. E... E vamos ver. Como podem ver vou começar a dar mais posse de bola. Eu tenho aqui um adepto, o Gabriel. O meu objetivo aqui é não febrei golo. Se o jogo acabar assim já não é mau. É bom resultado para mim. Como podem ver aqui ele tem três defesas centrais para marcar apenas um avançado meu. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele está... No lugar de aproveitar mais o ataque não. Está a jogar muito a defesa ali. Está a gastar posições. Ou seja, podendo ter mais jogadores no ataque não tem. Tem na defesa sem necessidade. Mas é uma opção dele. E pode ser que funcione. Não é? Vamos ver como é que isto vai correr agora. Começar como podem ver. Nesta fase... Ih! Que grande defesa de Nava! Bom... Como vocês podiam ver ali. Ele tinha subido o... Defesa médio esquerdo e o defesa médio direito. Subiram os dois. Já vou fazer aí uma marcação... Não, não vou. E como podem... Aqui dá para ver. Os três defesas centrais é o que ele tem. O que fez o médio esquerdo e o que fez o médio direito. Estão a subir. E muito. Ou seja, estão a obrigar o meu avançado esquerdo e o avançado direito a descer. Mas nesta fase ele já começa a ser castigado aqui. E a superar uma grande perda de futebol. E a estar por cima. Que falhança de Silva da Rosa. 11 da 9 minutos. Está equilibrado o jogo. Como podem ver, tenho ali o meu número 6. O Gray a subir. Para apoiar um pouco mais o ataque. A defesa começa a jogar bem. A recuperar. Ih, que forte. Vamos ver. Silva da Rosa o que é que faz? Silva da Rosa. Passa para trás para Gray. Gray passa para quem? Passa para Gray. Que manda uma bomba. Golo. E golo. 1-0 para a gente. Pelos vistas setazinha no Gray. Como vocês vão ver ali a setazinha. Está a dar resultado. Ainda bem. Já que ele não tem defesa médio centro. O Gray está a subir. Para apanhar essa passe. Vamos insistir na posse de bola. E a minha equipa está muito agressiva. Quando o adversário tem a bola. Procura logo tirar a bola ao adversário. O que é bom. Não está a deixar ele controlar os passos. E sair a jogar. Já diria o que é que vai fazer. Manda uma bola para trás. Passa para Pedrosa. Pedrosa para Jadir. E faz um cruzamento. E a bola é interceptada. E está a recuperar a minha equipa. Está tudo a jogar mais ou menos bem. Só que os pontos lançam. O Anca e o Silva de Rosa ainda está a 6.6. A ver se consegue comprar um pouco. O cara faz uma rasteira hortacante. E amarelo. E não estou em erro. No próximo jogo da taça. Acho que já está castigado com vermelho. E por azar. Eu não tenho mais nenhum defesa médio centro. Nem vou comprar. Para as vezes que jogo com defesa médio centro. Não vale a pena fazer um investimento. Mas o perigo aqui. É que ele já está amarelo. Temos já aqui mais um adepto. O Benito. E o adversário está ali. Muito desmarcado aqui. O Ekman. E chute e interceptado a bola. E ganha mais um pouco de futebol a gente agora. Parece que estamos a recuperar. Vamos ver se ele cruza. E bola interceptada pela defesa adversária. E a defesa a recuperar. Parece que a minha equipa está a começar a ganhar confiança. Vamos ver se ela ainda está agressiva. Falha completamente o passe. Silvita Rosa. O que é que vai fazer? Tenta apanhar alguém desmarcado. Passa para trás para Gray. Gray o que é que vai fazer? Passa para Onca. Onca o que é que faz? Tanto tempo. Passa para Gray. O que é que a Gray faz? Tenta que vai direto à bolita. Não. Passa para Jadiri. Jadiri cruza. E bola interceptada. Fim da primeira parte. Carinha perder aqui nota. E é normal. Está com amarelo. Os jogadores que começam a ter amarelo. Vão começar a ter mais medo de ir à bola. E vão começar a perder nota. Não vão jogar tão bem. Mas como eu não tenho mais nenhuma defesa médio centro. Não há nada a fazer. Como podem ver temos mais de pote de bola. Mas está muito equilibrado ali os remates. A sorte é que Nava. O guarda-reiro está a jogar bem. A jogar a 7. Está a fazer umas boas defesas. E começamos com um pouco. Já temos mais o ADF. O Gil. Começamos com um pouco de fotebol. E outro saio. Faz um cruzamento. E bola interceptada. Eu tenho uma repitação com estes cruzamentos. Coberto. Passa para quem. Silva da Rosa. Silva da Rosa. Será que tem parável hoje? Chuta ao lado. Tu caraças. Isto não está mal para o nosso lado. O resultado tem 0-2 para a gente. Ele para ganhar já tem que marcar 3 golos. Porque mesmo que marque 2 golos. Vai ficar 2-2. E 2-2. Ele sofreu mais golos. Está a sofreir mais golos. Na casa dele. É eliminada mesmo. Vamos insistir na pote de bola. Ou seja. Isto não está mal para a gente. Vamos ver o que é que está. Passa para a Pedrosa. Pedrosa. O meu defesa direito. Também está a avançar muito. Como vocês veem. Ia falhar completamente o passe. E o adversário. Está perigoso. O que é que vai fazer? Chuta contra a defesa. 57 minutos. Coisa está a correr bem para a gente. Vá. Agora mais um pique de fotebol para a gente. Salcuc. A joga 8.1. Está a joga bem Salcuc. Já Didi. O que é que faz? Lá vai o defesa direito outra vez. Estão a ver ele a subir com uma grande bicho. Vamos ver se a bola passa para ele. Não. Passa para a Silva da Rosa. Silva da Rosa. O que é que vai fazer? Deixa-se antecipar. Está muito equilibrado o remato da Belize. Ele fez 2. Eu fiz 3. Total remato. Só fiz 6 rematos. Ele fez 2. Estamos a ter um pouco mais pote de bola. Mas não estamos a ser eficazes. Mas a minha defesa a recuperar. Está tudo a jogar bem. Mais um adepto aqui o Juve. Vamos ver o que é que está. Será que ele perdeu tempo? Faz um passo curto. E interceptado a bola. Mais um ataque do adversário. O adversário agora está bruto. O adversário está sozinho. Ninguém lá vai. Já está marcado. Passa para trás. Faz um cruzamento para o outro lado. O que é que este vai fazer? Cruza. E interceptado a bola. A minha defesa a jogar. Está a jogar muito bem. Está tudo a jogar a 7. A minha equipa. O mínimo que está a jogar é o Carinho. 6-9. Cruzamento. O adversário. Cortado a cabeça. Vou tentar se ir para o contra-ataque. Carinho faz um passo para... Ui, ui, ui. Gray. Passa para quem está. O Salcuc. Será que manda uma bomba? Tanto tempo Salcuc. O que é que vai fazer? Passa. Muda de flanco para Jadiri. Jadiri o que é que vai fazer? Cruza. E interceptado a bola. E recuperar. A minha equipa vai ganhar toda ainda mais. Mais. E penalti. Chega o segundo penalti. Vamos ver. Nava. Chuta. E não pode fazer nada. Um igual. Que grande azar. Foi a falhar o passe. Gray o que é que faz? Salcuc passa para Gray. Será que vai dar alguma coisa? Gray o que é que faz? Tenta pintar. Não. Tenta pintar. Chuta. E a bola encerrada. O que é que fez? E foi o Gray. O Gray que fez o penalti. Estamos empatados. Mas ainda estamos a ganhar. Ih, que agressividade da minha equipa. Vai lá Silva da Rosa. Vê se estás inspirado. O que é que Silva da Rosa vai fazer? Tanto tempo. Ih, bola encerrada. E o Levanta Rosa ainda está inspirado aí. Estou a ver a minha equipa ali. O número. Ui. Ih, a bola encerrada. Oitenta minutos. O que é que vamos fazer aqui? Vamos dar mais defesa. Desta vez já estou a tremer. Se ele marca, o empate é eliminatório. Não tem que não. É eliminado na mesma. Mas. Eu não quero perder. Vamos ver. Gray o que é que faz. Gray. Passa. Já diria o que é que faz. Demora tanto tempo. Já diria. Vai à linha. Cruza curto. Silva da Rosa. Deixa-se antecipar. Caraca. Silva da Rosa. Está mesmo desmotivado. Ui, ui, ui. Ih, corta. Uuuu. 87 minutos. Falta 3 minutos. Vamos ver se o jogo acaba assim. Mais um adepto. O empate para a gente é bom. Ganhamos a primeira mão. Ih, mais as notas a subir da nossa parte. Vamos ver o que é que está. O terceiro vai atacar. Faz um passo longo. Ui, graças. Corta a bola ou chuta aí ao lado. Ih, ganhamos. Final do jogo, pessoal. Ganhamos, ou seja, empatámos o jogo, mas conseguimos passar na classificação. Como podem ver aqui, nenhum da minha equipa foi melhor jogando em campo. Quero agradecer ao Gabriel, ao Benito, ao Gil, ao Alex e ao Abel. Deram um suporte muito, muito forte. Foi muito importante o suporte destes adeptos. Como podem ver aqui, tivemos muito equilibrado. A classificação ficou 1-2 para a gente. Ou seja, com o empate, conseguimos passar a eliminatória. E ele conseguiu o empate através de um penalti. Mas pronto, sem jogo. Vou vos mostrar aqui o relatório do jogo, o que é que diz. O empate era esperado. As equipas estão ao mesmo nível. Os jogadores do adversário quiseram circular a bola sem problemas. Solacaro, descobriu uma forma de fazer bandar a nossa rede. E ótimo jogo de Nava, se não estou em erro. E vamos ver aqui a taça comenta à classificação. Ainda não mostra, mas passamos para os quartos finales. Já somos finalistas nos quartos finales. E foi esse o jogo postal. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. Subscrevam-se. Partilhem o vídeo. Espero para vocês até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem e fui!